A inspetoria do CREA-RJ em Macaé, onde também funciona a coordenação regional leste, ganha nova identidade visual e obras de melhorias, além de receber novos equipamentos imobiliário, aprimorando a prestação de serviços e proporcionando mais conforto aos profissionais e funcionários do Conselho no atendimento da regional. A entrega das instalações totalmente modernizada é uma resposta da atual administração a crescente demanda na região em função da retomada do pré-sal que abriga as operadoras de offshore, como destaca o presidente do Conselho, o engenheiro Luiz Antônio Cossenza. Mais uma inauguração de melhoria e logo em Macaé, que não é uma escritoria, é uma regional. Aqui é a terra do petróleo, que é o ouro negro que o Brasil tem. Então é fundamental isso aqui, nós estamos negociando, além de toda essa reforma que estamos fazendo, fazer com que isso aqui seja propriedade do CREA. Já foi aprovado pelo nosso Conselho, estamos só em negociação para a gente adquirir, porque todas as nossas regionais são próprias, com exceção de Campos de Macaé, nós estamos adquirindo. Para os coordenadores da regional leste e de fiscalização do CREA-RJ, engenheiro Marcos Sorage e engenheiro Gino Bordes, respectivamente, a unidade deve estar preparada para atender a crescente demanda de serviços e empresas. Eu estou muito feliz, satisfeito, agradecer o Conselho por essa atenção, por esse olhar, principalmente, para o interior. E tenho certeza que todos os profissionais que estão aqui presentes hoje estão muito felizes com essa nova roupagem, com essa nova identidade do CREA. Isso mostra o carinho que a atual gestão tem com o ambiente nosso, que recepciona todos os profissionais, inclusive também os funcionários. A região de Macaé, essa região norte, concentra um grande número de empresas, empresas nessa área de petróleo, na área de energia, e tem necessidade de muita fiscalização. A presença do CREA aqui é de extrema importância, e com a inspetoria, facilita e muito a ação da fiscalização. Inspetores, conselheiros, funcionários e profissionais participaram da inauguração. Essa presença do CREA aqui, de forma mais relevante, vai aumentar a interface, se aproximar mais do profissional, das empresas. Macaé é um polo de engenharia, é um polo industrial, é um polo do origais, é um polo do offshore. Mais do que nunca, essa região precisa de uma presença mais efetiva da representação das classes dos engenheiros aqui. Hoje a gente constata uma melhoria muito significativa para a inspetoria de Macaé. Tanto na parte administrativa, quanto na parte técnica, auxiliando profissionais e novos profissionais a usufruírem com garantia de segurança e dinâmico dos serviços públicos prestados pelo CREA Rio. Grandes empresas, como a Petrobras, os seus prestadores de serviço, vêm fazer trabalhos aqui com cadastramentos, inclusões profissionais, resultado de nossas fiscalizações na rua e no camão. É um conselho importante para a categoria, que aconselhe os profissionais, auxilia as organizações, está sempre presente, enquanto universidade, é muito importante que a gente esteja prestigiando essa evolução. Agora, com esse retrofit, essas novas instalações, com mais conforto, com mais qualidade, tanto para as mulheres que trabalham aqui, quanto para os profissionais que vêm, vêm buscar apoio e atendimento nas novas instalações, está sendo perfeito. O pré-sal deu uma nova dinâmica aqui para a nossa região, e o conselho não podia estar para trás, o conselho tinha que estar respondendo à altura. Um funcionário, a gente recebe uma boa estrutura, a gente vai estar com o cliente, o personal, a sociedade, o futuro. A nova sede do CREA RJ, em Macaé, funciona na rua Dr. Zamenhof, 61, no bairro Imbetiba. Para mais informações sobre atendimento, consulte o portal do Conselho, creia-rj.org.br barra atendimento.